Eu falo sempre, eu sou muro betting, eu tento me manter o mais equidistante possível dos extremos, porque eu acho que como cidadão e sobretudo jornalista e não só futebolístico, em cima do muro você tem os vários lados da questão. E não só no jornalismo esportivo, mas em qualquer jornalismo, a busca pela melhor versão possível dos fatos, não pela verdade, deveria ser o nosso mote. Porque o que é verdade? Pra mim a verdade é o 12 de 93, pra você é o 13 de outubro de 77. E quem tem razão? Ninguém. É como uma pizza. Pô, quer calabresa? Quero. Quer mussarela? Quero. Quem tá certo? Não dos dois. Se você pedir português, você tá errado. Só bota a coentro, porque é a pior pizza do mundo. Como é que você faz pizza portuguesa? Você põe tudo, você põe isso aqui, põe chiclete. Ovo. Ovo, mandiopã, tasquilas, a porra do coentro. Cara, você põe cortiça, cebola, cortiça, o que sobrou da geladeira, inclusive o pé da geladeira. E eu gosto de portuguesa pra caralho. Vai pro inferno. Pior que eu gosto também. Também vai pro inferno. Caralho, o cara odeia pizza. Sabe o que eu gosto dessas horas? Porque os moleques dos cortes, alapo. É agora, o Mauro Bete abandona o programa. Não, pode botar. UOL Esporte VTV, a mão andando. Cara, isso eu sou intolerante. Eu sou intolerante contra os intolerantes. Mas voltando agora sem jogar pra galera. E pra galera se exploda se pedir pizza portuguesa, aliás já aconteceu isso. Nem quando você estiver com fome, só tem a pizza. Cara, já é maravilhoso. Uma vez... Eu odeio azeitona. Vocês podem achar de pôr no YouTube, eu tava na Rádio Bandeirantes. Por que a minha explosão com a pizza portuguesa? Eu tava um dia aqui, mais ou menos como ontem, na época eu tava na Band Band Esporte e Rádio Bandeirantes. E eu emendei três jogos com dois programas, assim, tipo, das duas da tarde, direto até meia noite. E o Milton Neves enrolava até as duas da manhã, a gente falando bobagem. E aquele dia eu falei, gente, eu vou comprar a pizza, que a gente fazia rachuncha lá na redação da rádio. É o seguinte, eu vou comprar a pizza, mas é o seguinte, até porque eu vou pagar a pizza hoje. Que eu quero dois pedaços de mozzarella lá pelas duas, duas e meia da manhã. Porque toda vez que sobra pizza e eu entro na vaquinha, só sobra aquela porcaria de pizza portuguesa que ninguém quer. Não é preciso dizer que, mesmo eu pagando, esqueceram e só sobrou aquela porcaria de pizza portuguesa. Aí chegou o meu produtor, eu falei, cara, me traz a minha pizza. Levou uma meia hora, eu falei, cara, cadê a pizza? Então, Mauro, sobrou a portuguesa. E eu tava no ar falando qualquer bobagem e tá, você pode achar no YouTube lá, Mauro Pizza Portuguesa. Eu começo a desancar o produtor, o Milton Neves, que sempre merece ser desancado. Eu começo a falar, cara, de uma maneira que daí pegou. Tanto é que um mês depois eu pedi uma pizza lá em casa, chegou o cara e falou, ó, seu Mauro, tá aqui, três pizzas portuguesas. Então, assim, as pessoas sabem que eu detesto pizza portuguesa. E eu acho que é detestável mesmo. Eu sou um cara que eu falo democrático, eu respondo aos haters, mas eu quero que a gente vai levar pro inferno, cara. Pra quê? É que nem essa porcaria de coentro. Devia ser, não tem... Não, coentro também. Não contém glúten. Coentro também. Devia ser, contém coentro, avisa. Mas eu, aliás, eu aprendi, não. De tanto falar do coentro, um cara me mandou um estudo científico, esse é mesmo científico, e é mesmo estudo, que não gosta de coentro... Pra mim, coentro parece veja multiuso na comida. Não tem nada a ver. Fica um horror de gosto. Mas sabe o que? Eu amo coentro. A gente não quebra... Ah, sério? Como, mano? Primeiro as pessoas têm... É falta de caráter. Você viu? A pessoa que gosta de coentro não fala. Não, não, coentro não dá. Eu amo coentro. Mas sabe o que é, velho? A gente não... É uma questão química. Quem não gosta de coentro, não é que não gosta. Detesta. Parece veja multiuso na comida, porque a gente não quebra uma enzima e fica com aquele gosto de veja multiuso. Cara, uma vez minha mãe colocou coentro no estrogonofe. Vai pro inferno. Eu olhei, eu falei, por que você fez isso? Que pecado! Cara, não precisa. Vatapé é maravilhoso, cara. Moqueca é maravilhoso. Pra que coentro? Salada, comida peruana, são gostosas. Você vende pra quê? Ou pelo menos avisa, sabe? Pra tarja preta. Ou aquele de hazard, sabe? Deve ter em algum lugar aqui. Warning. Warning. Coentro. Cara, avisa. Eu também não entendo, não entendo por que... É um horror. É um horror.